Em todos os problemas de torque que fiz até agora no separador de física, calculámos apenas o seu módulo porque, francamente, é o que normalmente importa. Mas o torque, na verdade, é um vetor e é possível descobrir a sua direção e sentido. E isso deve-se ao facto do torque ser definido como o produto vetorial entre a distância radial do ex-rotação, por vezes designado de braço, e a força de rotação que é aplicada. São ambos vetores. Vamos dar uma espreitadela à forma como ensinei vetores da primeira vez e depois mostro-vos como isto é realmente igual ao que estamos a fazer aqui com o produto vetorial. Só que agora com o produto vetorial, além de determinar o módulo do torque, também se identifica a direção e sentido. Mas também vamos ver que direção é um pouco, é apenas a definição do sentido de torque. Não sei se é muito ou pouco intuitivo, mas que ensinei-o antes sobre o torque. Bem, digamos que temos um braço, que pode ser um ponteiro do relógio ou algo que está preso à parede. Gira, portanto, em torno deste objeto. Vou mudar de cor. Digamos que está a uma certa distância, R, do ponto fixo. Vamos assumir que a distância é 10. Isto é a mesma coisa que R e a intensidade R é igual a 10. À distância de 10 do ponto fixo, aplica-se uma força F, que vou desenhar a amarelo. Aplica-se uma força F. Deixamos desenhar com uma linha direita. Aplica-se uma força F com um certo ângulo. Esta é a força F, que também é um vetor. Ele tem intensidade, direção e sentido. Digamos que isto é igual a 10 metros e que se aplica uma força de 7 N. Vou tentar tornar isto mais interessante. Aplica-se uma força com o valor de raiz quadrada de 3 N. Substituir os valores porque acho que assim com estes números vai funcionar melhor. Digamos que o ângulo entre a força e a alavanca ou o braço, o braço que roda, vamos usar radianos desta vez. Digamos que é π sobre 3. Se precisarem de o visualizar, corresponde a 60 graus. π sobre 3 radiano é igual a teta. E assim, apenas com base no que já sabemos sobre momentos de força ou torque, o que é o torque ou momento de força em torno deste ponto fixo? Ou quanto é o torque que está a ser aplicado por esta força? Quando aprendemos torque ou momentos, percebemos realmente a parte difícil destes problemas, que não basta multiplicar a força rotacional vezes a distância radial em relação ao ex-rotação. Tem de se multiplicar pela distância e o braço, pela componente da força que, na verdade, está a fazer a rotação, ou a componente da força que é perpendicular a este braço rotativo. Então, e como é que vamos descobrir isso? Bem, a componente desta força que é perpendicular ao braço, posso desenhar aqui. Vamos ver, seria algo parecido com isto. Posso desenhar aqui e também posso desenhar aqui, certo? Esta seria a componente, ou esta seria a componente que é perpendicular ao referido do braço rotativo e a componente paralela seria esta, mas que não nos interessa, porque não contribui para a rotação. A única coisa que está a contribuir para a rotação é esta componente da força aqui. E qual é o comprimento deste vetor aqui? Da componente do vetor F, que é perpendicular a este braço. Bem, se este ângulo, deixemos desenhar um pequeno triângulo aqui. Se isto é a raiz quadrada de 3, isto é π sobre 3 radiano, 60 graus. E este é um ângulo reto, é π sobre 3. Sei que é difícil de ler. Quanto é este comprimento aqui? Há várias maneiras de pensar sobre isto. Bem, se isto é um triângulo, 30, 60, 90, e sabemos que este comprimento aqui, agora que sabemos trigonometria, sabemos que esta é apenas a raiz quadrada de 3 vezes o cento de π sobre 3, ou 160 graus, que é igual à raiz quadrada de 3. Cento de π sobre 3, ou 160 graus, é a raiz quadrada de 3 sobre 2. Então, a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 é apenas 3, de modo que é igual a 3 meios. Assim, a grandeza deste vetor força, que é perpendicular, a componente que é perpendicular ao braço, é 3 sobre 2 newton. E agora nós podemos determinar o valor do torque. É 3 sobre 2 newton vezes 10 metro. Já sabemos o valor do torque, e reparem que estou a ter um pouco mais de cuidado com a notação, para que se lembrem que o torque, na verdade, é um vetor. E qual é o comprimento do módulo do vetor torque? É 3 sobre 2 newton vezes a distância. E lembrem-se que eu acabei de desenhar este vetor aqui, apenas para mostrar os componentes. Eu podia simplesmente mudar o vetor para aqui, porque é onde a força está realmente a ser aplicada. Podíamos desenhar este mesmo vetor aqui, porque é possível movimentar vetores. Por isso, este também é 3 sobre 2 newton. Talvez assim tenha ficado um pouco mais claro. Sendo assim, é 3 sobre 2 newton vezes a distância do braço ao ponto fixo, isto é, vezes 10 metro. E como tal, é igual a quanto? 15 newton-metro. Então, o módulo do torque é de 15 newton-metro. Mas tudo o que fizemos agora, e espero que isto tenha sido um pouco familiar, isto é o que aprendemos quando aprendemos momentos e torque. Tudo o que fizemos agora foi calcular o módulo do torque. E o sentido? É aqui que o produto vetorial entra. Então, qual é a definição de produto vetorial? Produto vetorial. R produto vetorial de F, que é igual ao comprimento de R, vezes o comprimento de F, vezes o seno do ângulo menor entre eles e vezes um vetor que é perpendicular a ambos e de comprimento unitário. E é aqui que vai ajudar, porque estes todos aqui são quantidades escalares, certo? Então, não especificam o sentido. O sentido é especificado por este vetor unitário. Um vetor unitário é apenas um vetor de comprimento 1, que aponta num determinado sentido. Vejam, este produto vetorial, esta parte, a parte que nos dá apenas a intensidade, já a calculámos usando o que sabíamos sobre torques. O comprimento do vetor força, vezes seno de θ, deu-nos a componente do vetor força, que é perpendicular ao braço. Depois, ao multiplicar isso vezes a intensidade de R, obtivemos a intensidade do vetor torque, que é 15. Podemos deixar de fora os Nm, por agora. 15 e, em seguida, a sua direção é indicada por este vetor, que designámos por N. Podemos chamar-lhe vetor normal. E que sabemos sobre este vetor? É perpendicular a ambos. R. Este é R, certo? Este é R e é perpendicular a F. E a única maneira de o visualizar no nosso universo tridimensional, um vetor que é perpendicular a este e a este, tanto aponta para dentro como para fora da página, certo? Porque ambos os vetores estão num plano, o que é definido pelo nosso vídeo, pelo ecrã. E se temos um vetor que é perpendicular ao nosso ecrã, então vai ser perpendicular a ambos estes vetores. E como é que se descobre se o vetor entra ou sai da página, se aponta para fora ou para dentro do ecrã? Usamos a regra da mão direita, certo? Na regra da mão direita, R é o dedo indicador, F é o dedo médio. O sentido que o polegar apontar indica qual é o sentido do produto vetorial. Então, vamos desenhar. Deixem-me ver se consigo fazer um bom trabalho aqui. Portanto, se este for o meu indicador, podem imaginar a vossa mão apoiada neste ecrã. Então, este é o indicador que representa R. E esta é a minha mão direita. Lembrem-se, só funciona com a mão direita. Se fizerem com a mão esquerda, vai ser o sentido oposto. E então, o meu dedo médio está a ir no sentido de F. E depois, o resto dos meus dedos, encorajo-vos a desenharem isto. Então, se fosse desenhar, deixem-me desenhar só as unhas para que percebam o que é isto. Portanto, esta é a unha do meu indicador. Esta é a unha do meu dedo médio. E nesta situação, onde é que está o meu polegar? O meu polegar vai apontar para fora. Esta é a unha do polegar. Com sorte, isto faz algum sentido, certo? Esta é a palma da minha mão. E este é o outro lado. Eu podia continuar a desenhar, mas espero que faça algum sentido. Este é o meu indicador. Este é o dedo médio. O meu polegar está a apontar para fora da página. E isso diz-nos que o torque aponta para fora da página. Assim, o sentido deste vetor unitário N vai apontar para fora da página. E podemos representar isto com um círculo pequeno, com um ponto. Estou quase no limite do tempo. Por isso, aqui tem o produto vetorial aplicado ao torque ou o momento de uma força. Vejo-vos no próximo vídeo.